Boa tarde galerinha do canal da S10 Piseiro, mais uma nave aqui na nossa loja S10 Flex Power 2.4, ano 2009, 99 Inzenta de PVA, aqui é Cartoli Pix, vou mostrar as tripas da buta Se te servir, eu levo o Evo em qualquer lugar do Brasil Ou pego seu veículo como entrada, parcelo o restante, é as quatro botinas, tá zera Se você procura uma caminhonete de procedência, garantia, documento, quente, só botar no seu nome Capa de revista, banco de couro, ar-condicionado, estriva lateral, rack de teto, caia de chuva, lona marítima Chama 62-999-23-6671 Capa de revista, S10 Executiva, Flex Power 2.4 Nós vamos ver as tripas da bruta, farol de milha, retrovisor elétrico, roda liga leve E quatro botinas, zero, Executiva, Flex Power 2.099 Bora ver as tripas dessa bruta E a bruta já tá com as portas abertas, bora cair pra dentro Te serve essa nave? Compartilha agora pro seu amigo, pro seu vizinho, pra sua sogra Que tá querendo comprar uma nave Olha os volantes da nave Caminhonetinha de procedência CD-Pray com entrada pra pendrive Que é um radinho pra ouvir uma musiquinha É, cópia de chave Manual Olha só os bancos da nave Te serve essa potência? Pode ser sua Chama aí agora Qualquer dia, qualquer horário, você pode mandar mensagem no WhatsApp Que a gente vai lhe responder o mais rápido possível Tem vendedor 24 horas por conta desse WhatsApp pra tá lhe respondendo Chama 629-9923-6671 Vou te mostrar devagarzinho Aqui não é golpe de LX não Aqui você vai chegar, a loja existe Chama no WhatsApp Tem o nosso grupo, que essas relíquias já tá no nosso grupo aí Primeiro lugar que vai entrar todos os veículos aqui É no nosso grupo S10 Piseiro Chama no WhatsApp Que a gente vai te mandar o link Você vai ficar no grupo Só eu que mando, só eu que converso Manda as fotos Se te interessou, entra no meu particular E pode chamar 629-9923-6671 Ah, eu quero relíquia A relíquia tá toda lacradinha Te serve essa potência? Executiva 2009-9 Isenta de PVA Olha aí a água do radiador Original, reservatóriozinho Ar-condicionado Gelando Caminhonete Caminhonete só é pegar e viajar Pra qualquer lugar do Brasil Tá com 4 butinas Zero 4 sapatinhos dela Tá zero Bora ver essa nave por dentro Vamos ver se o banco tá funcionando Dessa bruta Bancos elétricos funcionando Se você quiser Uma caminhonete Conservada Isenta de PVA S10 Piseiro É o lugar de você encontrar Procedência Toda lacradinha Os lacrezinhos Original Olha só essa caminhonete 2009-9 Imagina a quilometragem Dessa caminhonete Só de você ver ela Você sabe que a quilometragem Dela tá baixa Tá conservada O dono Enjoado Caminhonete de procedência Bora entrar nessa nave S10 Executiva 2009-9 Olha só essa caminhonete Pode ser sua agora Não precisa valista Não precisa carteira assinada Só é chamar 629-9923-6671 Lacrada Olha a bruta por dentro Você só vai encontrar Nesse S10 Piseiro Bora ver as tripas Dessa nave Olha só 2009-9 É o ano dessa relíquia Caminhonetinha De procedência Bora ver o KM agora Se te servir É cartório e pix Enquanto você tá aí pensando Já era pra você Ter me mandado Mensagem 629-9923-6671 É relíquia Executiva 2010 2009-9 Você só vai encontrar Onde? S10 Piseiro É seu lugar 629-9923-6671 Quero em 60 vezes É você que manda Quantas vezes você quer pagar Essa nave Não precisa Contra-cheque Nem carteira assinada Nem avalista Bora ver o KM dessa bruta Já tô dentro Da bruta Bora ver CD Play Ar-condicionado Gelando Vamos ver aqui Se tá Lampazinha do Quebra-sol Funcionando 128.757.000 KM rodado É caminhonete De procedência Pra você Que é exigente Quer uma caminhonete De procedência Funcionando tudo Bora ver Se tá funcionando tudo A potência Tudo funcionando Você vai vir De qualquer lugar Do Brasil Sabendo que a nave Olha só o teto dela Não tem teto Machado Os bancos Tudo original Manual Copa de chave Controle E a caminhonete Tá aqui te esperando Você já viu O KM Agora é Cartório e Pix Ainda dá tempo Ainda tá aí pensando Pensando o que? Cartório e Pix É sua nave Vem buscar essa potência Ou eu levo ela Em qualquer lugar do Brasil Aqui Na nossa loja S10 Piseiro Esse é o padrão Nosso de caminhonete Pode vir Em qualquer lugar do Brasil Que você vai encontrar Caminhonete de procedência Garantia Documentos Ok Pra sair já direto No seu nome Pode vir Em qualquer lugar do Brasil Tem mais de 70 veículos Aqui pra você escolher a sua